Precisamos conversar. Ok, me dá um segundo. E aí, quem tem para jogar comigo aí? Olha esses cães aqui, né? Tá mó fumaceira aqui, velho. Alguém? Para ver se alguém está com pressa ali. Se pá, é a próxima. Na próxima noite eu fecho o jogo, então. Se for tenso assim. Esse cara cansa. Parece que pesa 200kg, velho. Nunca vi, tá fugindo de um zumbi. Cadê a adrenalina, velho? Ô galerinha do acampamento. Não vou ficar aqui não, sério. Pula aí então, se você é bom. Vai lá, vai lá, quero ver. Pula aí. Pula aí. Pula aí. Se não é bom. Ha ha, otário. Vem, 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 vem. Só vem, só vem, se não é bom. Ha ha ha. Venha me enfrentar. It's over, Anakin. I have the higher ground. Ai, ai, ai. Ué, eu podia ver aqui no intendente se ele tem algum item para mim, né? Porque o cara falou que todo dia ia ter um item diferente lá. Deixa eu voltar aqui. Tu tá lascado na próxima noite. Vamos ver, velho. O cara aqui é profissional no parkour, mano. Cadê? Como que eu vou para o intendente daqui agora? Eu acho que dá para escalar aqui, né? É. Qual é, galera? Aqui. É, não tinha arma aqui não, velho. Cana de gás. Espera. Não há espaço livre para cana de gás. Como assim, velho? Vou pegar gás e... Esses negócios aqui. Então, eu quero jogar... Desmonto essa tábua aqui. Desmonto esse cana aqui. Aí, pega o cano que ele tá. Pronto. Antes tinha alguém que cuidava da porta aqui, né? Agora dane-se. Zane, valeu pela live em meu nome. Beleza. Eu deveria ter usado a minha marreta. Biônica. Qual cidade que você passa aí que fica tocando essas músicas de Egito? Daí você pegou o cano do cara, adoro. Pegar o cano dele e bater nos outros com o cano dele. O cara com o volátil, coloque a laterna na cara dele ou leve para uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora a má notícia. Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Ah, mas não tem férias no mundo apocalíptico, né velho? Pontos de habilidade adquirido. Cadê? Lenda? Não. Aqui. Tá, esse aqui. Aprenda a usar a sua mochila de maneira mais eficiente. Alguém quatro espaços novos. Aprenda a usar plantas para criar energéticos que lhe permitem causar mais dano e correr mais rápido. Ver melhor no escuro ou ser mais resistente a ataques. Acho que esse aqui é melhor. Sei lá. Quanto faz, mano? Eu só preciso correr para ganhar o jogo. O que eu podia fazer agora era colocar de roupa, né velho? Mas eu não vou ver minha roupa, então que diferença faz eu ter uma roupa bonita? Posso botar minha roupa de ninja. Pois não. Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. Eles jamais suspeitarão de mim. Lata de alumínio. Café. Mano, por que que tem tanto café? Pra que que serve café? Alguém me diz. Sério. Valiosos. Café. Por que que café é valioso? Eu nem tomo café. Assim, historicamente eu sei que o café é valioso, velho. Eita preu a câmera. Você quase me matou, velho. Olha isso. Tem side quest esse jogo aqui? Ou é só... É só a minha missão principal mesmo. Desencafé é um líquido que você bebe. Ah, não. Eu não bebo, na real. E os infectados? Por que não deixar eles irem? Pra vender só? Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade pra finalmente conhecer o Bracken. E confirmar a identidade dele. Ok. Deixa eu ver quantas pessoas estão nos acompanhando aqui. Um nude live. Três. O feriado tá bem fraco aí a... A movimentação da galera, hein. Mas que é a missão. Ótimo trabalho lá fora, 31. Quer dizer... Crane, certo? Aqui que eu gasto dinheiro. Caraca, meu parceiro. Vender. Café. 100. Oferta por tempo limitado. Bom, pode vender cigarro que eu não fumo mesmo. Pode vender os cafés aí também. Serve pra você craftar alguma coisa. Ah, já vendi. Já vendi mais. Tá nada mais gente que na última live. O Samuco tá fazendo uma live de Tinder. Que? Chave inglesa... Chave francesa, na real. Pô, faca dá pouco dano. Bastão de beisebol clássico. Ah, por enquanto eu vou ficar com as armas que eu tenho. Pô, tá bom, né? Então tá bom, né? Meu Deus, você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota. Ok, vamos entrar. Finja estar confiante. A porta tá aberta, você não precisa abrir outra. Bragging? Lena? Talvez você consiga convencê-lo. Jade? Quem é seu amigo? Caio Crane. Olha Bragging, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem evitar você. Que tipo de live doido. Vai ligar o Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso, sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Nossa. Sem ofensa, cara. Mas você não tem experiência. Você não pode ir. O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Lena tem razão. Você precisa ficar aqui cuidando da torre. Convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá. Ok. Tudo bem. Boa sorte, Crane. Jade, tem um minuto? Claro. Eu falo com você no minuto. Então tá certo. Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mais do que quer que as pessoas saibam. Ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões. E eu não tenho nenhum Luratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É. Tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Quase que eu me entreguei. Não vive neste mundo, se é que me entende. A mãe dele tinha epilepsia. Então, ele costumava pegar remédio pra ela todo mês. Ela morreu há dois anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia pra pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... insistente. Então, continuarão dando remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Ok. Dia das mães. Dificuldade média. Então, aparentemente tem uma penca de sidequests que você pode fazer aqui, né? Tem uma chave reserva do quarto 202? Qual o problema? Alguma coisa está acontecendo lá e a porta está trancada por dentro. Não sei nem quem é esse cara que está falando, meu querido. Não sei nem quem é esse cara que está falando, meu querido. Nervo boladão. Olha pelo follow. Jade vai me mostrar como funciona. Isso não vai ser nem um pouco estranho. Entrega aérea O que aconteceu com a galera que protegia a porta, sério? Morreram? Pra deixar a porta aberta agora? Caraca né, velho, eu pulei o negócio e não pulou Então, eu vou contatar os caras que eu tô trabalhando de espião na frente da torre que eu tô... Beleza, então galera, não acha estranho eu estar aqui contatando o cara na frente da torre, tá? Cranie falando Seu relatório O chefe da torre chama-se Brecken e ele com certeza não é o alvo de vocês O outro suspeito é esse general basicamente, um cara da região que se autodenomina Rice Ele está acumulando antesina e acabando com qualquer um que queira comprar Agora eu vou executar uma missão pra pegar antesina da entrega aérea Se eu não conseguir, eles terão que achar outra solução Entendido, bom trabalho Cranie, você está indo bem Continue na sua missão e nos dê tempo para pensar Entre em contato imediatamente assim que conseguir antesina Deixa eu passar o olho aqui, pera aí Caraca, mas vem muita gente, socorro, achei que era só um, eu explodi o barril e saí correndo Esse cara está me tirando muito com esse parkour É, acho que aqueles dois corredores que estavam lá na, eita prela Aqueles dois corredores que estavam na, me perseguindo naquela hora, era a galera que estava protegendo a porta Nada legal cara, estava colocando uma ideia com a moça ali, você veio se meter, não gostei Merece apanhar Novo nível de força, mas eu não tenho força, vou sempre matar um morto vivo Não morre não, mano Toda hora acerta a cabeça, se não acontece enjoado Ae, finalmente, virou para a T O que, velho? Esse aqui está meio difícil ainda Cabeça mais restante do universo, meu parceiro Caraca, 66 dólares, está mais rico que eu já Cigarro Cigarro, componente Pés de metal Tá, vamos seguir o caminho aqui agora Apareceu alguma coisa ali, hein O que que é isso? O que que é esses negócios azuis ali? Sobrevivente? Ei, você está procurando? Alguma coisa para fazer um tourniquete Quando o Ryze tomar conta daqui, nós iremos precisar de muitos Eles fazem isso, sabe? Amputações Ryze curte bastante Quer saber como eu sei? O filho da puta me deixou preso em uma gaiola por 3 semanas O zumbi está tendo um problema com o carro ali, velho Às vezes parecia que ele estava fazendo experimentos Para melhorar a coisa Vagão, machado, arma de fogo O que está acontecendo? E você vai dar um choque E pediu para o Tarir Controlar o tempo que levava para o coitado morrer É uma estratégia que funciona Você mata um inimigo Aí é um a menos Mas se você machuca um inimigo Você tem um cara machucado fora da briga Mas os outros dois que irão cuidar dele São três pelo preço de um É o valor do sadismo, eu acho, consideradas as circunstâncias Credo, aposto que você é a alma das festas É só isso? Posso ir embora? Obrigado pelos zumbis que tiveram para a gente esperar Zumbi, gente boa ali, esperar eu terminar de falar com o cara Grain, 3 quartos das entregas caem nos refugos, então se você começar por lá, você vai ter uma chance maior de alcançar as entregas antes de todos os outros Tá bom, só deixa eu botar meu ponto aqui, minha filha, pera aí Habilidades, habilidades Empurramos o movimento especial para empurrar os inimigos para longe Quando o inimigo se aproximar, aperte ALT no direcional para executá-lo Pera, pera, por que tá acendendo meu negócio? Hã? Por que eu levantei o braço, tem um zumbi para... Não sei lá E o outro? Deslizar Deslize enquanto corre, permite que você passe por buracos e muros e outros passagens baixos Ah, isso aqui é bom E força Mane até 3 inimigos com armas de arremesso Seu chute tem 10% de chance de atordoar o inimigo Por favor, quero jogar Dead Island Tem uma área aqui que tá falando que é uma zona que é segura, mas não tá segura Vamos ver se eu seguir lá e deixar segura Tem alguém aqui? Não Tá fora daqui Rapaz BOOM BOOM Hã? Oi? Desculpa, eu escutei alguém gritando Hã? Por que que tá berrando igual um louco? Você? Morreu Esse jogo é tenso, mano Na moral, velho Não achei que ia estar com medo de jogar um negócio de zumbi não Tá, acho que era só esse que tava gritando igual um louco, né Tá Lámina Tem outra caixa ali Eu espero que o mundo pause quando a gente vai fazendo isso aqui, porque se não, meu amigo Tem outra caixa ali Cana de gás, cigarro, a galera fumava aqui, hein Tudo trancado pra variar Não tem outra caixa ali Tem outra caixa ali Ou você aí? Segura pra mim A parte mais legal desse jogo de zumbi é zoar, não tem como Achar uma barrinha de cereal, você me cura? O que isso faz? A galera aqui, hein? Boa, aí sim Achei que ia fazer um strike ali, mano O abrigo... E aí tá a caixa, parece que tá inteira, vou ver o que tem dentro dela Onde você é uma caixa aqui, meu querido? Caraca, nem ferrando que você conseguiu ver essa caixa ali Nem olhei ali Não dá pra subir aqui? Olho na nuca, pois é, mano Não tem nada É uma armadilha Sim, dois pacotes Infelizmente as entregas caíram em outro lugar, mas você está bem perto Alcance as caixas antes de qualquer outra pessoa Ah, é muita pressão, mano O meu carinha já está morto Mas eu gostei do jogo, estou me divertindo Estou um pouco tenso porque eu estou com leve medo Fazeram que eu tomei um susto ali no começo J.J. os homens do Ryze chegaram antes Caralho Tá legal, não tente lutar com eles Vá encontrar o segundo pacote Procure pela fumaça dos grandes Não vou tentar não Vou tentar lutar com eles não Vou tentar lutar com eles não Não, pode deixar Ih, o cara me deu um hit e eu morri Tá bom, tchau, tchau, tchau Caraca, mano Que que foi isso, meu parceiro? Ixi, está vindo muito zumbi Eu vou voltar aí Eu não consigo usar minha arma Ah, o cara é muito bom, mano Eu estou aqui Vamos acabar logo com isso Não consigo usar minha arma Eu não acerto ninguém Eu ainda não acabei Não consigo usar minha arma, mano Ah, que aifa E aí, quando eu morro o que acontece? Eu perco alguma coisa? Eu perco tudo que eu tinha? Não, está tudo aqui Ué Pô, achei que eu ia conseguir bater nos caras lá Mas os caras são muito resistentes Como é que eu saio? Como é que eu saio das seguras? Está de noite? Pois é, muito pesada Não dá para fazer nada Achei shuriken, velho Nossa, já era Virei ninja agora Só vem Só vem Que pariola, meu querido O que aconteceu aqui? Lá vem Achei Achei que tinha um dos caras que correm me seguindo Tem E aí, vem ou não vem? Vem ou não vem? Tu está muito gordo Meu Deus, esse personagem cansa mais do que eu No meu estado atual de gordo Eu vou continuar correndo Só vou continuar correndo quando esse bicho morrer Pronto Já começa a me seguir aí Vai ser uma droga Dá para subir aqui? Oh yeah O que é esse símbolo aqui de desafio? Que a febre do parkour comece A febre do parkour é um conjunto de desafios para testar suas habilidades de corrida livre Esses desafios são baseados em classificações Então você pode competir com seus amigos E com outros jogadores No desafio de febre do parkour Cada ação de parkour bem sucedida Soltar sobre obstáculos, escalar objetos, escorregar etc Concede um pequeno aumento de velocidade Você pode acumular até 10 desses aumentos Ampliando muito na velocidade de corrida Mas é desafio do parkour? Deixa eu sobreviver Eu vou ter que passar nesse túnel aqui? Ah que ótimo, não tem saída A galera está se matando no fogo ali Eu apareci do outro lado do mundo quando eu morri né? Eu estava do lado do negócio Não sei nem para onde que eu estou indo meu amigo Só estou seguindo o caminho aqui do GPS até lá Aparentemente é uma briga aqui em cima Aparentemente é uma briga aqui em cima Está ficando escuro Você precisa voltar Eu estou quase lá Eu consigo Vai da merda Vai da merda Vai da merda Você não pode me pegar, maldito! Eu me dei cara É nois Vai me dar o dinheiro em, se você me deve Eu canso de... Eu... Eu perdi o lugar que eu estava da missão Para salvar a sua vida O cara quer brigar com todos os zumbis ali, parece eu Apesar de alguns casos de policia tem como abrir atrás E aí, será que tem arma? Dá para subir aqui? Caraca, eu achei que eu ia morrer muito O que eu fui fazer? Estou louco Aqui não vai dar não Opa, tudo bom? This is Sparta O que é isso? Eu dei um fatality né? Apareceu a caveira ali Fatality É agora que eu vou morrer né meus amiguinhos Mais um arrombamento aqui, vamos lá Achei que eu tinha dado um fatality velho Achei que eu ia dar um fatality velho Inventário cheio? Não, pera aí velho Opa Tô acostumado com esse jogo que eu ia pra pegar item é E ou F, não é I Cadê a fumaça do negócio que eu tenho que pegar? Teoricamente está aqui, não é? Cara, que galera caindo ali, mano Louco Eita, caralho Onde está o pacote, meu querido? Onde está o pacote? Não existe pacote nenhum aqui, velho Mas não existe pacote nenhuma, velho O jogo está me trolando Não tem nada aqui Já deu tempo de chegar a 1.000 pessoas nessa entrega Porque eu não estou achando Volta onde tu jogou o gás Espera, é lá? Não tem caixa ali Ah não, eu joguei aqui O que aconteceu? Nossa, sem querer eu joguei ele no negócio Não é aqui, não tem nada Ali tem uma caixa, mas não é aquela de suplemento Não tem nada Meu Deus Chegou o maluco O maluco que corre, socorro Só sobe Só sobe Que medo que dá essa porra de bicho gritando Cadê isso? Olha Até eles sabem a técnica de pular do Saco de lixo Limpe a área de entrega Onde que é a área de entrega? Não tem limpe Não sei nem onde é a área de entrega Meu querido O jogo não me fala onde é a área de entrega E aí fala para eu limpar ela Beleza, então eu não tenho o que fazer Agora eles é melhor reparar essa arma aqui do que jogar fora Caixa laranja Caixa laranja Essa aqui? Será que o zumbi é muito bom? O zumbi é muito bom O zumbi é muito bom Diz o Esparta Vem Enfrentar Leônidas Esparta Preciso limpar a área de entrega Mas não dá porque tem um zumbi ali ainda Já limpei Deixa eu sair daqui Mas dá para fabricar um magic kit? Dá Assim, eu queria muito Fazer minha missão, sabe? E aí? Não limpei ainda? O que tem para limpar? Não tem zumbi? Ah, limpou Recupere os frascos Espero que eu não tome um susto agora, porque estou com vontade de ir no banheiro Crane Crane falando Estou indo pegar uma entrega de antesina Muito bom Crane Isso permite que você opere melhor Você deve voltar sua atenção para o Rice Escute bem É altamente provável que o Rice seja o nosso cara Então se encontrar uma entrega aérea com antesina Destrua O que? Mas por que? Isso vai forçar uma interação com o Rice Você pode ir em nome do Brecken Como embaixador se quiser Mas tem pessoas dependendo disso O nosso plano está focado num bem maior Lembre-se Agora Um Certo Estou tudo E aí? Não 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 Prontade Atos Um Não É Merda! Ok, volte aqui e tenha cuidado Os pesadelos despertaram Não deixe que eles te vejam Ai merda Devem ter me ouvido Que diabo é isso velho Eu quero a minha mãe Eu quero a minha mãe Ai socorro velho Eu não to enxergando nada Não, não, não Não, não Ai meu joelho Não, não, sai fora Sai fora velho Caralho que tensão Socorro Caraca O bicho atirou um negocinho Tem na 12 O que é isso velho Nossa velho o que eu to fazendo Eu nem sei velho Morri Eu to enxergando nada meu parceiro Não da pra enxergar nada Joga bombinha sei lá velho Usa o magic kit ai Pra ver se a gente sobrevive pelo menos Maluco Morri, morri Eu to enxergando nada Não da pra enxergar nada Não da pra enxergar nada Caraca Não da pra enxergar nada Não da pra enxergar nada mano Custa me dar uma lanterna nesse jogo Tem como uma lanterna assim É útil sabe Quando você quer correr de um bicho que enxerga no escuro Tome essa Tome essa Jogo Eu morri Estou perto Tô perto caramba Mano não da pra enxergar um palmo nessa bosta velho Caraca eu to muito longe velho Acho que eu to mais perto do que eu tava antes O que que é isso aqui O que que é isso aqui O que que é esse negócio aqui O que que é esse negócio aqui Vai gritar na casa da tua mãe Vai gritar na casa da tua mãe Eu não to vendo nada mano Eu morri Eu morri Leve com a espirose Que agonia esse vídeo correr atrás de mim Ai só vim Caraca eu só vim Ativa Ativa Ativou? Não ativou? Ai caraca Ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho Ai caralho não é aqui não é aqui não é aqui Aaaaaaaaaah Que ódio que eu estou, isso aqui não dá para chegar nada, meu parceiro Vai se ferrar, né? Beleza, vamos andar no breu mesmo Socorro, socorro Jogabilidade noturna Todos os pontos de utilidade e força dobram durante a noite Escapar de uma perseguição que dará pontos de utilidade Quanto mais você jogar fora na zona de segurança, mais pontos do ranking de sobrevivência obterá T Você tá brincando que não tinha isso aqui, velho Você tá brincando Você tá brincando comigo Que tinha isso aqui Tô muito puto agora, velho Olha o que eu tive que passar Porque o jogo não me ensina a usar lanterna, velho Como tá o coração? Tá de boa Tava pior Caraca Custa me ensinar a usar lanterna aí, jogo Não é, cara? Fui violado muitas vezes ali Eu cheguei inteiro Agora eu sei como o Brecken deve ter se sentido correndo de noite Não é nada fácil Eu preciso informá-lo Eu não consegui a aticina Mentir pra todo mundo é terrível Mas eu sei que a GRE está trabalhando para um bem maior Correr no escuro, como que não é fácil, mano Facíssimo correr de noite, velho Mas fácil que isso, só com os pés amarrados O Alvo tá te procurando Ele tá lá embaixo, na oficina Tô nem aí, bicho Ah, conta de cigarro que eu tenho pra vender agora Faca exótica Pá militar Cara que dá um dano do cacete isso aqui, velho Meus preços são mais do que justos Ô Ah, agora sim, ó Voadora Aperte espaço enquanto corre pra pular e aperte E no ar pra executar Agora sim Agora sim, velho Voadora, velho Como é que dá voadora? Sei lá Pô, que sofrer correndo do escuro, Wanda Não vai enxergando nada, velho Ainda preciso que fugisse, sei lá como Precisamos de artesina Eu sei Mas comprado o Rhys Você não tá falando sério Pelo amor de Deus, eu vou Não tenho medo dele Claro que não A gente já discutiu isso Nós não discutimos Você que decidiu Eu vou Tá falando sério? Bem um pouco suspeito, né Esse tal de Rhys nunca me viu antes Ficha limpa, não é? Nem um pouco suspeito O cara vai buscar o recarregamento e fala Ah, não tem Aí ele fala Ah, vamos comprar tudo cara Deixa que eu vou Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir Rhys, você vai ficar aqui Só... Descubra o que isso vai nos custar E volte inteiro Ok Nossa, o nome do cara escreve Rhys, velho Nova categoria Sobrevivente Torne-se melhor com os negócios Diminuiu o preço nas lojas em 10% Você aprende a criar estrelas ninjas Com 3 efeitos adicionais Congelante, incendiado e explosivo Vamos aprender a criar estrelas ninjas Ih, rapaz Apertei o botão errado Estrelas ninjas para virar o Naruto Não vejo a hora de aprender a soltar jutsus Então, como é que eu troco de roupa? Quero botar minha roupa ninja Não vejo É aqui? Não, não é aqui Apertei coçar a orelha Pronto É aqui? Olha aí que eu tinha um quarto, velho Pra trocar de roupa Esperar até amanhecer Ih, esperar até amanhecer Frescura Vambora Só quero botar minha roupicha, velho Se eu ganho o dobro de pontos estando a noite e agora tem uma lanterna, meu amigo Pra que eu vou esperar até amanhecer? Mano, sério, cadê meu negócio de trocar de roupa? Só queria botar minha roupa ninja, mano Só queria botar minha roupa ninja, mano Sim Como tá, Adolf? Tá tudo bem Fala, besteira Eu tô bem Me deixe, hein Triste, meu Sumiram com meu negócio de trocar de roupa Dá pra tocar uma viola? Não tá, né Aqui, velho Trajes Atleta Trajes para baixar Eu quero aqui o... Ixi, nacionais Brasileiro Aí, traje brasileiro, mano Aqui é Brasil, caramba Deixa eu ver aqui, ó Ninja Outfit Esse aqui, pra não ficar nem um pouco suspeito, cara de terra Ninja Outfit Agora Eu estou junto com as sobras Ninguém irá me ver A menos que eu ligue a lanterna Ó, não dá nem pra ouvir um correndo mais Mais furtivo que isso, impossível Vamos de noite mesmo que aqui, mano Aqui que tem colhões, velho Agora que eu tenho a lanterna, amigo Pode deixar o jogo inteiro de noite Acabou A missão falhou Graças aos meus patrões Agora Bracken está tão desesperado Que ele vai negociar com o diabo em pessoa Rise E já que eu preciso determinar se Rise é ou não o homem que roubou o arquivo secreto da GRE Essa é a oportunidade perfeita Ok Agora eu sou Zabu Zamomot O demônio da casa oculto Crane, está me ouvindo? Jade, sim, na linha Alguma coisa errada? Não, não, é que... Escute Sei que está fazendo isso pra se redimir porque o Amir morreu salvando sua vida Eu estou fazendo isso porque é o único jeito Se a gente não conseguir a antizina do Rise As pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação Eu não conhecia ele há muito tempo Mas ele foi o melhor E um dos homens mais decentes que já conheci na vida Já tem lanterna agora, rapaz Só vem Olha, eu só queria que você Soubesse que eu não te... Mas o Amir Vai, meu filho! Vai, meu filho! Vai, meu filho! Vai, meu filho! O cara cansou, né? Tem um bicho do capeta seguindo ele e ele cansa Fica bem Represos Tem que ir de noite, né? Para dar remoção para a live Escapei Ha, 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 ha! O cara é muito bom, mano O cara é profissional Que isso? Onde eu caí, velho? Oxi Com a lanterna o jogo muda, né, velho? Mano é medinho de sair a noite, velho Poupe Por que eu apaguei a lanterna, meu parceiro? O inventário cheio Esse aqui com certeza é melhor que o que eu estou aqui Quero café Poupe O que que é isso, mano? O que que é isso Que que é isso, velho O que que é isso? Eu não cliquei em nada, velho! E o player invade meu jogo assim, do nada, sem eu ter pedido? Sacanagem isso ai... O que? Não entendi nada, velho! Ah beleza, eu entrei no modo de player que eu não pedi para entrar, o que eu faço? Não, alguma coisa está errada. Ah beleza, né velho! Achei que eu ia poder ficar aqui brincando de noite, mas não, do nada eu entro no modo de pvp que eu não pedi. Como é que eu saio disso aqui? Definitivamente não é isso que eu queria fazer. O que está acontecendo eu também queria saber. Porque o cara está me caçando aqui sem parar. Oxi mano, não pedi para entrar nesse modo, velho! Abandonar, nem pedi para entrar? Ah! Ah beleza! Oxi, mas o jogo me jogou indo do lado aqui do negócio. Bem vindo amigo! Obrigado amigo! Você é um amigo! Há quanto tempo nos conhecemos, Rosmar? Nós já somos amigos faz bastante tempo. Por isso é que me surpreende. Que você tenha me roubado! Será que eu já te vi em algum lugar antes? Agora eu te dou uma escolha. Simples! A mão direita ou a esquerda? Esquerda! Esquerda! A sua esquerda ou a minha esquerda? Você tem cara de ser da torre, o que que é? Eu quero fazer um acordo. Um acordo. Por antesina, imagino. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca? Seus serviços? Lealdade? Talvez eu fique com ambos. Fale com o Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez Ryze dê antesina para todos vocês. Entendido? Acho que eu não tenho escolha. Eu posso pegar essa arma aí? Já que ninguém quer? Obrigado, hein! Já que ninguém quer, eu quero, não é mesmo? Tá de sobra? E aí, comigo que eu tenho que falar? Você? Não. Aqui dentro? Não. Não. Pega a mão. Será que dá para usar a mão? Eu encontrei o Ryze e a Jade tem razão. Ele é um psicopata. Ele também é o traidor da AGR. Agora eu preciso cooperar com esse miserável. Não só por causa da missão, mas também porque ele possui quantidades enormes de antizina armazenada. Maldito seja esse vírus. Lixo, doutor. Aí está você. Ryze falou que você viria. Sou o Karim. Crane. Americano. Eu tenho um tio lá. Mora no Texas. Você é do Texas? Um cowboy? Sou de Chicago. Ok, Al Capone. Vamos manter contato pelo rádio. Assim terei certeza de que está indo para o lugar certo. E onde é exatamente? Você vai escalar torres de antenas para ligar os moduladores de rádio de ondas curtas. Quase todos os caras aqui são lentos, gordos ou bêbados demais para subir numa torre dessas sem acabar morrendo. E se eu fizer isso consigo a antizina? Isso é entre você e o Ryze. Eu não devo falar por ele. Não fale. Ele não lida bem com decepções. Tem alguém que está vendo a live que é a pessoa com nick de SHIELD na Steam? Porque eu nem lembro. As vezes as pessoas mudam de nick e eu nem sei quem que é. Ou sabe quem é. Acabei de conhecer um cara chamado Karim. Ele é tipo o mordomo do Ryze. Ou talvez o braço direito dele, pelo menos. Karim lhe mandou consertar umas antenas para o Ryze. Nada melhor que ser um garoto de recados. Garoto de recados... Ah, é você Nervo. Beleza. Garoto de recados é Skyrim. Não, só passa mesmo porque toda hora eu vejo você iniciando o jogo e eu não lembro quem que era. Eu queria dar uma voadora. Eu queria dar uma voadora. Ah, é assim. Ah, como assim eu errei mano. Contate o GRE. Como que eu vou contratar o GRE. É, foi nesse aqui. Eu cheguei aqui do nada e entreguei no modo multiplayer. Chamando o Zap. Crane. Seu relatório. Acabei de conhecer o Ryze. Não existem dúvidas, ele é o Suleiman. O cara é um psicopata, era um político impiedoso e agora é um maldito general. Ele sabe da sua afiliação ao nosso grupo? Não, ele acha que eu sou um cara da torre. Na verdade ele tá me fazendo pular aqui antes de me dar antesina. Entendido, continue seguindo a nave. Aquilo ali é um pesadelo? Lembre-se, nós precisamos daquele arquivo. Ótimo, câmbio e desligo. Aquilo ali era um pesadelo? Não sei. Ei, Al Capone, pronto para isso? O que exatamente eu tenho que fazer? As comunicações via rádio tem falhado muito na quarentena. Esses moduladores vão melhorar o sinal para que o Ryze consiga se comunicar com outros postos em outras partes da cidade. Isso ajuda todo mundo, não só o Ryze. Talvez. Mas o imperador precisa controlar o seu império. Aqui é muito aberto, é difícil de andar aqui. Bom, eu sei que não é esse prédio que eu tenho que ir, então... Ah, é óbvio que tem que ter um bodybuilder aqui, né, Bruno? Ah, é óbvio que tem que ter um bodybuilder aqui, né, Bruno? Ah, achei que dava para deslizar por baixo aqui, mas não dá. Desenho, o que é isso que eu tenho que fazer de você? Provavelmente minha cadeira ou meus posters. Ou... esse cara aqui, bodybuilder. Desenho, habilita invasão multiplayer para ficar legal, na moralzinha. Mas tá habilitada, velho. Tanto que eu fui invadido do nada. Só que, meu, não entendi nada. O que é para fazer? O bicho encostou em mim, toma um insta-kill, velho. Tá porra, mano. Tomei um hit só, velho. Calma aí, velho. Mano, eu estou com 9 medkits, velho. Por que eu estou com tanto medkits? Ih, morri. Morri, morri, morri. Morri. Não estou ouvindo nada. Eu vi o bicho ali aparecendo dos pesadelos e é isso aí. Só reza, mano. Você fica machucado, você deixa de ouvir. Você tem que ligar e tacar lanterna UV nele. Mas eu nem sei o que é lanterna UV, meu parceiro. Pô, jogar de dia acho que é muito fácil. Jogar de noite que é o desafio. Agora vai, vamo lá. Foda que eu vou ter que fazer todo o caminho que eu fiz de novo, né velho. Já vou tentar aqui por baixo porque... Ah, meu pai. O que é essa galera que aparece nesse olhinho aí? Alguém pode me explicar? O que é esse olhinho que aparece? Porque não é daquele bicho lá. Nossa, aqui ó. Achei o caminho perfeito. Olha, tem uma zona aqui que é zona segura teoricamente. Se eu conseguir livrar ela. Só não sei como. Survivors inside. Tá tudo bem pra cá. É o pesadelo ali pra você. Ah, então só os que tem olhinho que é pesadelo. E aí? Vou ter que subir aqui agora. Agora é aqui. A escada aqui. Achei que era uma zona segura. Sparta! Ou seja esse é... Como que eu to vendo? Opa! Rapaz, eu to vendo nada! Isso é harangue! Ganhou uma conquista aqui! Tava tão bem, apareceu a merda do bicho! Será que eu vou ter que jogar de dia mesmo? Caraca, eu ia livrar o lugar lá! Tava mó bem! Sério, vamos esperar ficar de dia! Só porque senão eu não vou avançar no jogo aparentemente! Não sou tão bom assim ainda! Mas é possível! Culpa só do que o pesadelo! Tava mó bem! Aperta V! Será que eu vou apertar V? Agora se não der pra fazer nem de dia, meu amigo! Aí ferrou! Olha a emoção aí, meu querido! É que ele é muito bom, mano! Ele não toma nem a dor do ar! Tchau! Que chato! Esse bicho você só consegue lutar assim! Você espera ele vir... E aí quando ele sobe você chuta ele! Aí quando ele sobe você chuta ele! Ligava a lanterna outra que eu violei, então os pesadelos ficam fracos! Tentarei! Ah, ele morreu já! Tentarei! Tentarei! Bica na cara! Na cara! Na cara! Na cara! Ah, beleza! Zumbi stealth agora também tem no jogo! Tentarei! Chute mata! Eu nem sei! Tô chutando aqui! Tentarei! Chute na bunda, na bunda! Tá gritando ainda velho! Então o jogo falou que pra apertar a lanterna outra que eu vivi o leito era menos! Veio o clone dela agora! Tá falou que era pra apertar menos pra ligar a lanterna! Bom, vamos tentar lá ativar o negócio de novo. Controla a emoção aí, meu querido. Fiz aí com uma dica, joga de dia, pois aparecem missões e eventos que não tem à noite. Ah, é que eu vi que de noite dá mais XP, né? Ah, então é melhor jogar de noite. Controla a emoção aí, minha querida. Como é que você chegou aqui antes de mim, mano? Tá vivo ainda. Caraca, se eu cair nessa queda aqui eu morro. Fiz o caminho mais difícil. Deixa eu usar o automatic aqui, gente, porque aqui tem um monte de zumbi aqui em cima, né? Na verdade, a maioria eu matei já, né? Olha isso, a cabeça mais resistente do mundo, velho. Se você dá 37 tapas, ela resiste. O bicho tá morto e mais forte que eu. Vai pra beirada, vai pra beirada. Vai pra beirada que aqui é a Sparta, meu querido. Não. Zumbi feio. Esporta! Cai, ferno. Não quer cair? Eu ia dar uma voadora nele, mas eu esqueci como é que faz. Não, era assim. Era assim que eu tinha que ter feito. Tá, e agora pra eu falar que esse lugar é seguro, o que tem que fazer? Ninja, ataca novamente. Ah, eu posso dormir pra esperar anoitecer também, isso é bom. Eu posso dar esse tiro pra esse aqui? Oh yeah! Ninja! Ixi, tem um cara sofrendo aqui, velho. Cadê? Não tem, meu amigo! Chute na cara, na cara, na cara. Isso aí, chute na cara dele, chute na cara dele. Eu sou eternamente grato pela sua ajuda. Não, pode pagar aí, meu querido. Mano é eternamente grato, paga pro dinheiro. Gratidão não paga a conta. Ninja and Yolans. Por que Yolans? Entendi. Eu não resisti, foi mais forte que eu. Desculpa. O cara que teve a ideia de colocar essa voadora de dois pés no jogo, mano. Tinha que ganhar um aumento. Ninja, não será derrubado por qualquer um. Suba, eu te desafio. Cria do inferno. Suba aqui, se tiver coragem. Você teve coragem, não é? Tome essa. Suba de novo, se tiver coragem. Eu te desafio. Ih, vai parar. Suba de novo. Já assistiu Chap? Não. Caraca, é muito bom fazer isso. Na moral, mano. O cara que teve essa ideia tem que ganhar muito aumento, velho. É muito satisfatório. Deu bom zumbi na voadora, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Faca enferrujada. 40 de dano, esse aqui dá 29. Fica com 40, então. Eu vou equipar essa faga aqui pra ver se ela presta. Que é a faga que cortou a mão do cara lá, né? Foi aqui que tudo deu errado. Onde que eu tenho que ativar os negócios aqui de energia? Venham, venham. Ah, é a rodinha do mouse que liga a lanterna. Eu acho que a lanterna violeta. O que que faz isso aqui no zumbi? Aparentemente faz ele tremer. Acho que ele já... Ih, rapaz. Acho que eu usei toda minha lanterna. Agora ela quebrou. Apesar de alguma coisa pra explodir aqui, velho. Tem algum barril. Um barril em algum botijão de gás. Que aquele ali não explode. O alarme do carro chamou a atenção deles. Porque o carro explodiu, eu não entendi. O que? Quem tá vindo correndo igual um louco aí? Parece que nem sempre que toca esse som louco aí é de um zumbi correndo. É simplesmente o áudio da música, sei lá. Como é que eu entro ali, velho? Ah! Como é que eu entro aqui, velho? Ah, o outro parou ali, né? Inteligente demais. Eu não sei qual que é pra deslizar aqui, velho. Eu consegui deslizar sem querer. Me enfrente, criatura. Eu te desafio. Venha, 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 venha. Entra pela porta. Que porta? Não tem porta, velho. Tem que levantar aquilo ali? Não tem como, velho. Ah, que tem muita gente aqui, mano. Deixa eu cair sozinho. Eu tenho habilidades ninjas que você jamais imaginou, minha querida. Cadê meus fogos, velho? Cadê meus fogos, velho? Preciso colocar meus fogos. Pô, para de comer o seu parceiro aí, meu querido. Coisa feia. Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui vocês. Tem muita gente aí, não tá dando pra pensar aí, velho. Eu não resisto, mas isso é a melhor coisa do jogo, velho. Eu podia ficar dando voadora o jogo o dia inteiro. Mano, não tem porta aqui. Mas aí tem gente pra cacete aqui, meu irmão. Só precisava de um putijãozinho de gás. Vai explodir todo mundo. Ah, apareceu aqui agora. Mas eu vou morrer. Esse cara misturou o jockey com o boomer. Tem muito zumbi aqui que é parecido com o zumbi. Ah, que ótimo. Não abriu a porta. Ah, mas o que que eles podem dizer aqui, na moral? Opa, tô bom. Vem todo mundo pra esse lado aqui, vai. Reuniãozinha do outro lado do prédio aqui. Vem, vem, reunião. Reunião que eu preciso abrir a porta, vocês também estão me atrapalhando, velho. Ih, não consigo subir aqui. Tá, tá mais vazio agora. Rápido, rápido, rápido. Lindomar, boom. Aperta, aperta. Abre, 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 abre. Ah, eu achei que eu ia enganar o jogo, velho. Não dá pra abrir quando tiver zumbi aqui, velho. O que que eu vou fazer com tudo isso aqui? Não consigo usar meu negócio? Ai, velho, na moral, mano. Onde é que eu troco essa lanterna ultravioleta aqui, velho? Desliza pelo buraquinho na porta, caralho. Eu tentei, velho. Na verdade, eu não sei como é que dá o deslizamento. Porque ela fala corre e... Ah, cadê? Habilidades. Aperte C enquanto corre para executá-la. Eu fiz isso e não deu nada. Aí, ó. Corri. C. Não desliza. Corri. C. Não desliza. Entendi, velho. A voadora funciona. Ah, velho. Mas... Na moral, mano. Na moral, velho. Na moral, velho.